Para que a gente possa entender melhor. E aqui a bancada, se você estiver acompanhando, está com o Tiago Magalhães, professor Alberto, Valquíria, que é a esposa de Tiago, Pretinha e o nosso querido Chico Silva. Então, estamos também ao vivo pelo Instagram, chicosilva.esportes. S-P-O-R-T-S. É isso aí. Então, já com você, mandar um abraço antes aqui ao meu afilhado Janaílson, no assentamento Cacimba Nova Floresta, sempre antenado com a gente. Que Deus te abençoe. Um abraço a Maria. Maria, tudo bem contigo? Que Deus te dê muita saúde. Seu Edson, um grande abraço, viu? Ilumina. Então, vamos nessa. Professor, historiador, escritor, Abraão, filho. Bom dia. Fala um pouquinho de você, para que a gente possa saber quem é o nosso querido Abraão. Bom dia. E eu, de participar desse programa, de falar sobre o nosso rio, a AGU. E o meu professor Alberto, ele só dá conta de história aí na bancada, participando desse programa tão bom, tão importante para toda a cultura do AGU. Eu falei aqui do Brasil, a terra-mã, do Rio da AGU, do Brasil, essa terra tão acolhedora. E aí, como já fui Itaída, meu nome é Abraão, filho, sou professor, historiador, também poeta, e veio juntamente com a gestão municipal aqui, com o Instituto Histórico, desenvolvendo algumas ações aí, em busca de cuidar do Rio da AGU, não é? Então, é isso. Ontem a gente teve um evento maravilhoso, a bênção, da Nascente, com o nosso bispo de Ancesano. E gostaria de falar um pouco sobre essa criação do dia municipal do Rio da AGU, aqui em Prejinho. A gente, a partir do momento que a gente se propôs a realizar algumas ações em Proda Nascente, buscando sair um pouco da teoria, só do discurso, mas de buscar ações na prática, efetivamente. E aí, em conversa com Itaporto, com a Oliva Neide, que é a secretária de Alicônia do Rio da AGU, a gente falou sobre por que não criar o dia do Rio da AGU, não é? E aí, eu lembro demais que esse dia Itaporto disse, olha, o Instituto Histórico é o órgão ideal para a gente começar a encabeçar essa discussão aí, dessa criação do dia do Rio. Então, rapidamente, eu olhei em contato com o professor Alberto, e a gente foi discutindo e analisando e vendo aí qual seria a melhor data, a data mais simbólica para essa criação do Rio. E aí, né, professor Alberto, a gente chegou à conclusão de que o dia 13 de setembro, que é a data que marca a criação desse comitê da bacia hidrográfica do Pagio, seria a data mais conveniente. E aí, o projeto foi conversado com o prefeito, justamente, que tem dado total apoio nessas ações que a gente vem realizando na nascente. O projeto foi encaminhado pelo Executivo, votado e aprovado por unanimidade. E Breginho foi a primeira cidade do Pagio a criar o dia municipal do Rio Pagio. Então, enquanto Instituto Histórico, o objetivo da gente é que as outras cidades vão seguindo esse exemplo e seguindo essa lei e criando. Como o Ida já deixou a Coraida, já temos uma cidade que criou também o dia municipal do Rio Pagio no dia 13. Então, muito interessante e simbólico que o objetivo seria ser todas as cidades do Pagio que fossem criando aí no dia 13 o dia municipal do Rio. Pois é. Pois é, Abraão. Que bom eu poder completar o que você está falando aí. E realmente só a festa, a comemoração, o debate, a apresentação da tese da professora, doutora Fabícia Gomes sobre a bacia hidrográfica do Pagio, que passou cinco anos estudando e fez na Universidade Federal de Pernambuco, depois volta e vai apresentar o seu trabalho, a sua pesquisa à cabeça do Pagio, a nascente do Pagio, todo o trabalho que ela fez com o povo da região, das comunidades, a sua pesquisa. Então, ela atingiu realmente um ponto importante, principal, que foi uma pesquisa, uma pessoa que nasceu na região, que se criou na região, que estudou, se capacitou para isso e depois vem apresentar propostas e muitas propostas para a revitalização do Rio Pagio. Então, é, depois, isso na sexta-feira, no sábado de manhã, nós tivemos essa grande evento lá na Fonte, a bênção, com muitos debates, muitas colocações, muitas homenagens aos amigos do meio ambiente, foi distribuído, o IHGP distribuiu vários certificados ou títulos para essas pessoas que colaboraram, principalmente os vereadores. É uma instância principal, fundamental, para se começar a se resolver e enfrentar os problemas ambientais, é as câmaras de vereadores. Depois, se eu tiver oportunidade, eu vou falar aqui um pouco dos vereadores, desde 1997, criando leis para a revitalização do Rio Pagio. Já pensou, de 97. De 97 até 2007, depois houve algumas contribuições em 2014, mas teve esses iniciadores, né? E, então, chegando, então, falar da comemoração do dia do Rio Pagio na cidade de Breginho, pioneira desse movimento, não dá para falar em tão pouco tempo, né? Portanto, a gente queria entrar na questão do dia do Rio, como o Abraão citou agora para todos nós, esse dia 13 de setembro, que começou em 97 a formular esse comitê de bacia hidrográfica do Pagio, em 2000, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, por isso a gente precisa trabalhar integrado com várias instâncias, né? Perfeito. Depois, teve as grandes dificuldades e até chegar a 2010, onde foi criado de verdade, na prática, o comitê onde se formou essa comissão, o Bonzinho Magalhães, conhecido de todos nós, foi o primeiro presidente do comitê da bacia hidrográfica do Pagio, e a partir daí vem várias ações, né? Tanto de anúncios, né? Como de denúncias, a partir da função e papel que o comitê da bacia tem nesse Rio Pagio, que Itapô está dando continuidade a esse trabalho, né? Então, criar o dia do Rio Pagio, essa data 13 de setembro, é importante porque foi o começo de uma grande história do meio ambiente, né? Não começa por aí, aqui em Serra Talhada começa com o Padre Afonso em 73, mais exatamente em 69, quando ele chega a Serra Talhada, né? Mas essa que nós estamos debatendo hoje, o dia do Rio Pagio, ele vai começar em 2010, ou seja, antes se discutia problemas locais do Rio Pagio, mas o Bonzinho começou a mostrar uma visão, é preciso trabalhar no meio ambiente, se trabalha todos juntos, ninguém pode limpar a sua casa e jogar o lixo para o outro, e sucessivamente, então, criar essa consciência do Pagiozeiro, do cuidado da sua casa, do não poluir o Rio, não poluir as ruas, não poluir os esgotos, como fala muito bem Diabo Magalhães aqui, que está conosco na bancada, essa foi a grande mudança, então, nós temos motivo suficiente, né? E ninguém conhece o Comitê da Bacia do Pagiozeiro, a história do Comitê da Bacia do Pagiozeiro, as práticas feitas a partir do homem bom de Sousa Magalhães do Rio Pagiozeiro, e nós somos historiadores, então temos que debater, fazer com que a população compreenda que junto com eles, a população conhecendo, a gente pode fazer muita coisa, Jesus Cristo só precisou de 12 apóstolos para transformar o mundo, mas ele trabalhava com o coração das pessoas, e nós queremos começar a trabalhar com Jesus, a partir do coração, do amor que a gente tem por esse rio, por nossa casa, como é que a gente deixa a nossa própria vida e a vida dos outros, eu me lembro do Pagio Afonso, que ele queria lutar por todas as vidas, não era só pela vida humana, entendeu? Então, se você destrói a vida dos animais, você está destruindo a sua própria vida. As plantas. É, as plantas. Esse programa deu grande contribuição, desde que eu cheguei a ser atalho em 2008, né? Trabalhando na Fafop, depois trabalhando na FIS, agora Unifis, é, e imensos, quantas quantidades que eu vim aqui falar com o Pagio Afonso, depois o Pagio Afonso foi, a gente continua falando, meio aberto o investimento dele, então, uma rádio que deu uma contribuição imensa, mas, mas vamos falar sozinho, vamos compartilhar com o Pagio Afonso, Ivanildo, lá de floresta, Ivanildo, Ivanilda, 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 ela diz aqui em nome da nossa presidente do comitê, a Ita Porto, e da minha querida amiga Valkyria, eu quero saudar todos os presentes, bom dia, Marcelão, próprio irmão. Agradecer a Ivanilda, né, que está com a gente, sintonizada no Sabores de Vida, Ita deu, cedeu aí, teve que ligar, estava no WhatsApp, para poder Abrão falar com a gente, ela pode retornar, né, ainda durante algum programa aqui em Sabores de Vida, ela está acompanhando a gente, com essa pauta importante de Tiago, e a gente ia observando a importância do Rio Pagio, e como o Rio Pagio tem sido destratado, né, de alguma forma, pela população, pelas pessoas, né, esse rio que está aí justamente abandonado, ela falava de Serra Talhada, que poderia ser, né, chamar essa pauta de responsabilidade com relação aos esbordos, os esbordos aqui da nossa região também. Pronto, vamos lá, eu sou um pouco mais técnico, para cada um real que você gasta, eu não vou dizer gasta, investa, para cada um real que você investe em saneamento, você economiza 23 em saúde, você economiza 23 reais em saúde, então assim, pode ser pesado o que eu vou falar, mas eu acredito que obra de saneamento não dá voto, porque você, por exemplo, para fazer o saneamento aqui de Serra Talhada, para você fazer uma estação de saneamento aqui, uma estação de tratamento de esgoto, pelo que eu vi no último projeto, você vai gastar 920 milhões de reais, é muito dinheiro, e sabe qual é o problema? Está tudo enterrado, você vai enterrar 920 milhões de reais de cano, de tubulação, de bomba e por aí vai, imagina, aí você prefere botar uma estátua de lampião, nada contra, em cima de uma serra, quando passa uma pessoa, ela vai dizer, nossa, que estátua, que coisa linda, que cartão postal, mas a tubulação está toda enterrada e ninguém está vendo, então esse é o grande problema, conscientização, você prefere o que? Ter uma estátua, você prefere ter um monumento, uma coisa que você vai gastar um faraônico ou você tem uma qualidade de vida? Então assim, chama mais atenção, então esse é o problema, e você vai, por exemplo, tratamento de água, como eu disse, é uma coisa, tratamento de esgoto é outra coisa, você vai ter um manancial, você tem lá, por exemplo, você passa lá, está o assunto, hoje em Serra Talhada é abastida por dois mananciais, a gente tem o assunto de Cachoeira 2, com 21 milhões, e a gente vai buscar água no São Francisco, que é 120 quilômetros de Serra Talhada, então a gente vai buscar água a 120 quilômetros de Serra Talhada, quando chega essa água aqui, você vai ter que dar um tratamento nela, você não pode colocar água bruta, que a gente chama de água bruta, que é do jeito que está manancial, a gente vai ter que adicionar sulfato de alumínio, vai ter que adicionar cloro, porque o sulfato é o agente coagulante, você vai passar por decantação, você vai passar por filtração, você vai adicionar o sanitizante, que é o cloro, porque bactéria não morre afogada, eu nunca vi uma bactéria morrer afogada, então você tem que colocar o agente sanitizante, você às vezes passa, por exemplo, passa um agente de saúde e aí diz, ó, coloque esse cloro dentro dessa caixa d'água, dessa cisterna, ok, mas aí é onde eu falo e volto e toco, a educação ambiental, você pega um caminhão pipa e enche de água de um barreiro qualquer e joga cloro, às vezes prejudica mais do que ajuda. Perfeito. Por quê? Porque o processo para tratamento de água tem que ser completo, ele tem que ser decantação, filtração e desinfecção. E simples, né Tiago? E simples, se você colocar ele, o cloro, diretamente no material, o que é que o cloro vai fazer? Ele vai oxidar metais e quando ele oxidar metais, ele vai oxidar também matéria orgânica, decomposição. Então tudo aquilo que você coloca num processo de tratamento de água, você tem que retirar. Então você vai estar bebendo metal oxidado e bactéria morta. Então o processo tem que ser completo, nada pode ser pela metade. É igual também quando você vai fazer a questão do estação de tratamento de esgoto. O esgoto vai entrar lá em Natura, você vai passar por gradagem para poder separar o tamanho dos materiais que o povo aqui joga, papel higiênico, cabelo, plástico, todo tipo de porcário dentro do vaso sanitário. E essas grades, elas vão tirar o tamanho da granulometria dos materiais que estão descartados. E aí vai para a lagoa de sedimentação para poder tirar o lodo, inclusive o lodo serve até para bater tijolo. Nada se perde. Aí, Chico. Mas aqui a gente joga tudo no pajelô porque é mais fácil e empurra para a nova geração. Então me pergunta, até quando vai? Exatamente. É isso aí. Bem, bom tempo.